E atendendo a muitos pedidos, hoje eu trago a parte 2 do vídeo Top 15 perfumes para se usar em cidades muito frias, versão contratipos, árabes e nacionais. Se você faz parte de uma galera que me mandou mensagem pedindo pela continuação desse vídeo, esse vídeo é pra você. Vem comigo! Saudações meus charmosos e charmosas, Sandro na área, Sandro por aqui. Sejam todos muito bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes mais exclusivos, mais elegantes, perfumes apropriados para usar em cidades muito frias como Gramado, Campos do Jordão, Monte Verde e Paranapiacaba, vocês vieram ao canal certo. Esse canal foi feito pra vocês. Bem-vindos! Meus amigos, muita gente, muito obrigado a princípio, muito obrigado pelo prestígio que vocês me deram no primeiro vídeo, na parte 1, no vídeo que eu soltei, que eu mostro fragrâncias, 15 fragrâncias, um top 15 de fragrâncias importadas que eu acho muito, mas muito relevantes para se usarem em cidades que tem como a principal atividade, tem como principal atração o turismo pela questão climática. Ou seja, você vai pra passar frio e eu acho uma delícia, eu adoro. Inclusive, enquanto você está assistindo esse vídeo, eu estou lá em Gramado, como vocês provavelmente já estão sabendo pelo primeiro vídeo, obviamente. Então, uma galera, eu já antecipando, já antecedendo aqui que muita gente poderia pedir uma versão de perfumes contratipos, perfumes que não abusam do bolso, eu já deixei prontinho no gatilho editado, caso vocês me pedissem. Assim, foi um blefe. Eu apostei, falei, olha, eu acho, por experiência, vocês sempre pedem uma versão de contratipos. Eu falei, olha, eu vou deixar pronto, se a galera, se bastante gente pedir, ou uma parte da galera pedir pelo menos, né, mas muita gente pediu, eu solto essa parte 2, ok? Se vocês gostarem muito dessa versão aqui, eu posso pensar em fazer uma versão de perfumes nacionais. Mas vamos ver, vamos ver como é que esse vídeo se sai aqui na audiência e depois a gente conversa. Mas vamos lá, seguinte galera, vou trazer então uma parte 2 e eu vou fazer algo aqui inédito no canal, eu vou trapacear. Vamos fazer um acordo, eu e você? É, vamos fazer um acordo, eu vou propor, vou propor, 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 por, nossa, olha, até gaguejei. Eu vou proporcionar para vocês uma coisa diferente aqui, é um top 15? É um top 15, são 15 lugares, mas tem separado aqui aproximadamente, galera, mais aproximadamente umas 40 fragrâncias. É isso mesmo, é segredo nosso, não contem para os outros canais que eu estou estragando vocês, não mostrem isso para os outros canais, porque eles vão ficar bravos comigo ou então vão começar a me copiar. Mas eu vou trazer um top 15 diferente, eu vou trazer aqui um top de 15 lugares, de 15 etapas, que eu acho assim sensacionais, mas eu posso trazer mais de um perfume em cada etapa. Então galera, esse vídeo é para o fã, esse vídeo é para vocês, é para agradar vocês, eu não estou querendo agradar nenhuma marca, nem ao meu próprio canal, é para vocês. É um deleite, mais de 40 fragrâncias aqui, que é impossível que uma dessas fragrâncias aqui não te agrade para usar em uma dessas cidades, em um desses lugares, ou na sua casa aí, quando fizer aquele friozinho. Estão preparados? Não vou poder enrolar e não vou poder resenhar, porque são muitos perfumes. Vamos começar, mas antes, por gentileza, vem aqui, já se inscreve no canal, deixa essa força, contribua, faça a sua parte, olha o trampo que eu estou tendo aqui, faça a sua parte. Vocês merecem, não preciso cobrar não, mas é claro que se puder me ajudar, eu agradeço muito. O like de vocês é maravilhoso e vai com certeza fazer com que o YouTube divulgue, já está divulgando bastante, o canal está crescendo cada vez mais, mas com o seu like vai crescer ainda mais. Vamos lá, galera, preparem-se porque vem tiro, porrada e bomba, galera. A maioria desses perfumes aqui são perfumes muito intensos, bem aquecidos, muitos deles adocicados, alguns deles tem nota de jude, outros tem notas animálicas, outros tem nota de couro, outros tem nota de rosa, outros são pegadas árabes, vai ter perfume da Tera Cosméticos, da In The Box, vai ter J.A. Essence, vai ter Parfum, vai ter Valentino Viegas, vai ter Maison Alhambra, vai ter Latafa e vai ter muitas outras coisas. Então, se preparem, apertem o cinto aí. No 15º lugar eu vou trazer duas fragrâncias para os chófens. Cadê os chófens? Meu público majoritário está aí em torno, isso é estatística, tá? Isso são dados que eu vi aqui no YouTube e também no Instagram. O meu maior público, mais de 90%, perdão, mais de 96% do meu público está entre 35 e 50 anos. Então, é natural que o meu tipo de trabalho, o meu tipo de abordagem é mais voltada para cavalheiros, mais maduros, isso não quer dizer que, eu sei que tem vários jovens aqui que também me seguem, mas normalmente o meu conteúdo é mais voltado para o pessoal mais velho aí, digamos assim. Mas hoje não, na 15ª posição, e aqui a ordem, eu estou começando primeiro pelos mais jovens e vou seguindo até para os coroas aqui. Meus caros amigos, eu nunca trago essas fragrâncias, mas hoje eu vou proporcionar para você, você que está indo viajar, você aí, 15, 16, 19, 20 anos aí, bem jovencito, que é um perfume mega baladeiro, que é um perfume para você sair todas as noites em Campos do Jordão, Gramado, Monte Verde, Paraná, Priacaba, qualquer cidade que você tenha escolhido. Nero, eu nunca trouxe resenha desse perfume, eu explico porque, está cheio. Olha a cor disso aqui. Vou colocar no meu rosto que é para ter uma noção da cor. Galera, acho que brilhou, não deu para ver. Olha só, o Nero, ele é inspirado no perfume Scandal, de Jean-Paul Gaultier. Pensa num perfume bombástico. Cara, e está gostoso, realmente, como estamos aqui em uma temperatura mais fria, eu não uso esse perfume normalmente, mas hoje aqui, dentro dessa proposta, eu acho um perfume mega, super sensacional para se usar em uma temperatura muito fria. e ele tem, não quer dizer que é um perfume só de jovens, eu conheço várias pessoas que são aficionadas por esse cheiro aqui, eu não sou. Então, essa mescla de caramelo, sálvia com fava tonka, é uma fragrância que projeta muito. E o perfume da Tera Cosmetics, eu tenho a impressão, que chega muito próximo, se não, às vezes, pelo decante que eu tenho aqui do Scandal, quase que empatar na projeção, se não projetar ainda um pouco mais. Então, cuidado nas borrifadas. Olha a cor, cara. Olha a cor disso aqui. Nero. E o perfume, o outro perfume, ainda no 15º lugar, é o, também para os jovencitos, o Desire Man, outra fragrância que eu mal uso da In The Box. Mas eu sei que a molecada gosta. The Desire Man, inspirado no Azarro The Most Wanted Parfum. Aqui a gente está falando de um perfume abaunilhado, bem doce, bem baladeirinho, bem chamativo, bem jovial também. Não quer dizer que pessoas mais velhas não usem, mas eu, particularmente, não gosto dessa fragrância. Não tem resenha minha dele aqui ainda. Posso até fazer, mas provavelmente eu vou malhar ajuda. Mas eu sei que a galera gosta, eu sei que as meninas gostam, eu sei que faz sucesso. Eu sei que muitos homens e muitas mulheres também adoram sentir esse cheiro nos homens aqui. Então, não tem como ficar de fora. 15ª posição de duas fragrâncias sensacionais para você levar para esse tipo de cidade. Agora, na 14ª posição, a gente já volta aqui. Meninos, podem deixar a sala, porque agora o negócio começa a ficar mais intenso. Já na 14ª posição, galera, vem um trio parada dura. Três perfumes espetaculares na 14ª posição. Eu vou mostrar de uma vez aqui. Não, eu vou mostrar os dois contratipos nacionais e depois o árabe. Primeiro, não é nem parceira, não estou nem aí. Do Nuancielo com o perfume Mukhtar, galera. O Mukhtar é um perfume inspirado no C.H. Man Insignia. Galera, perfume chique com nuances ali de perfumaria árabe. Esse aqui foi o primeiro perfume, o segundo perfume da Nuancielo que eu comprei. Eu não tenho parceria. Cara, que perfume rico. Fixa, projeta, é uma bombinha. Se você quer um perfume um pouco mais classudo, com nuances ali, com a nota de rosa espetacular, vai no Mukhtar. O perfume, o outro perfume também, é um perfume da In The Box. In The Box vai cantar aqui. E o perfume é o Grand Cheval. Para você que está buscando aí um perfume também classudo, com nuances opulentas, assim como o Mukhtar, o Grand Cheval. Se essa câmera for focar, né? Aê, Grand Cheval, inspirado no Pegasus Exclusive, galera. Aquele toque amendoado, nota de u de madeira de guaiac. Aqui um perfume um pouquinho mais maduro do que o Pegasus tradicional. Menos metálico e não tão adocicado. Ele é adocicado, mas não é tanto. De todos os perfumes, inclusive entre os árabes e também os nacionais contratipos. O que eu mais acho, para o meu gosto, que eu não gosto do Pegasus Exclusive, mas esse aqui me ganhou. É o Grand Cheval da In The Box. E, fechando o 14º lugar aqui, eu trago um perfume árabe. Agora, eu não vejo ele muito como um contratipo, ou se ele é contratipo de algum perfume, eu não sei direito. Mas eu trago como contratipo, porque é da empresa Latafa. E o perfume é o Kaed. Galera, o Kaed. Olha só esse frasco, né? Assim, rezam a lenda que ele é contratipo de um perfume que eu vou trazer aqui daqui a pouco. Perdão, que eu vou trazer aqui não, que eu já trouxe inclusive no outro vídeo. Que é o Dunhill Icon Absolute. Sabe aquele do frasco dourado? Parece, se você pegar pelo frasco aqui, parece. Parece. Galera, um perfume também aquecido, com nuances bem amadeiradas, nota de úlido. Tem um aspecto aqui meio de açafrão também. Tem um lado adocicado, intenso. É uma bombinha. O perfume fixa, projeta e é bem viril. Esses três perfumes que eu trago na 14ª posição são perfumes muito viris. Eles trazem muita virilidade. É uma fragrância que vai brincar com essa coisa do perfume árabe, do perfume amadeirado. Ele tem essa combinação de úlido, de madeiras, de especiarias. Ele tem essa nota de açafrão, como eu mencionei. Tem um fundo adocicado, tem um fundo ambarado de âmbar e baunilha também. Galera, perfume muito rico. Ele lembra um pouquinho o Dunhill Icon, mas ele tem vida própria. Eu acho, inclusive, que o desempenho dele aqui é superior ao Dunhill Icon. Fragrância muito boa. Olha só a cor disso aqui. Bom, bonito, barato. E ele tem um irmão aqui muito legal. Décima terceira posição. Vamos lá, galera. Eu vou trazer aqui para vocês fragrâncias, os reis das especiarias. Em se tratando de perfumaria nacional, em se tratando de perfumes contratipos nacionais, esses caras aqui são os reis. Por quê? São aquelas fragrâncias que muita gente pede resenha, muita gente já pediu resenha, muita gente pedia contratipo. Existem vários contratipos árabes, especialmente de um deles aqui. E, assim, os três são muito potentes. Eu vou começar por aquele que é o mais suave e, ainda assim, eu acho potente. O primeiro aqui dos três, são três perfumes, na décima terceira, é o perfume da Parfum, recém resenhado por mim aí, por alguns dias atrás. Esse bonitão aqui, esse frasco lindo, é o Bomb Extreme, inspirado no Spice Bomb Extreme de Victor & Ruff. Galera, é um especiado um pouquinho mais sedutor aqui. Essa fragrância ficou muito harmônica e eu nem sou fã do Spice Bomb Extreme. Eu não sou muito fã de especiarias, não sou. Mas o Bomb Extreme me ganhou. Ele tem um lado gostoso aqui. Eu consigo usar mais vezes. Ele é um pouco mais suave do que a linha, do que o próprio perfume. Então, eu consigo encaixar mais vezes. Esse é aquele famoso pé de lareira. Sabe aquele perfume gostoso, especiado, docinho, com a canela gostosa. As mulheres adoram assistir esse cheiro. O próximo perfume, ele é, pra mim, um dos melhores perfumes nacionais inspirados no Sovage Elixir. Que, inclusive, apareceu na lista de perfumes importados, obviamente. Galera, aquele combo licoroso de especiarias com a lavanda esfumaçada está presente no Elix Man da In The Box. A In The Box, em se tratando de perfumes intensos, ela domina. Galera, não vou resenhar. Tem resenha aqui, se você quiser. A maioria dos perfumes contratipos das marcas nacionais, tem resenha aqui no canal. É só jogar na busca lá no meu canal, no meu canal, obviamente, pelo nome da fragrância. E, por último, mas não menos importante, aqui fechando a 13ª posição, é um perfume também da In The Box, inspirado em um dos perfumes de Tom Ford mais bombásticos aqui dessa lista, talvez até de todos os perfumes. Ele está ali, viu? É que tem outras bombas atômicas aqui. Estou falando do Sweet Tobacco. Cara, olha o frasco antigo ainda. Comprado, não era nem parceiro. Ai, isso não faz jabá. Não, eu comprava. Olha, o frasco está cheiaço, sabe por quê? Está lotado. Duas borrifadas desse cara aqui, para mim, no meu uso, no meu hábito, é o suficiente para projetar, para ficar brilhando, que nem uma árvore de Natal, cara. Ele projeta muito, muito. E ele vai, ele combina com essas cidades, ele combina com essa coisa fria, por conta da... Ele parece um pão de mel, cara. Ele tem um cheiro de pão de mel, de alfajor. Bora. Então, quem que não gosta desse cheiro? Eu, particularmente, eu acho que o cravo aqui na minha pele fica um pouquinho enjoativo. Então, por isso que eu não uso tanto. Mas, por exemplo, se eu estiver engramado esse aqui, nossa, à noite é o bichão. Décima segunda posição, mais três, galera. Eu estou irado, hoje eu estou insano, eu não estou nem aí, galera. Não contem para os outros canais. Essa é a marinha top 15 maluco esse, com 40 perfumes. Eu não estou nem aí, vamos embora. Galera, na décima segunda posição eu trago aqui o primeiro perfume árabe. Esse aqui, galera, perfume árabe comigo, você sabe que a pronúncia é péssima. Ixi, olha o shayuki gold, galera. Esse frasco pesado, bonito. Galera, isso aqui é uma bomba. É um perfume adocicado, cremoso, muito cremoso. Ele tem uma cremosidade espetacular. Se não conseguir mostrar o nome, eu escrevo aí para vocês, tá? Eu até tento pronunciar, mas é horrível. É o Ixi ao shayuki gold. É esse frasco que está passando aqui para vocês. É o dourado, é o gold. Passou o nome aqui porque eu não vou ficar mostrando. Galera, ele é um perfume muito próximo do Rosendo Matheus número 5, perfume de início, exclusivo. Cara, ele é um perfume doce, cremoso, especiado. Ele tem açafrão, ele tem couro, ele tem baunilha, ele tem caramelo. É um perfume super diferenciado esse aqui. Não vai blind, tá? Só que assim, dessa lista, por que que tá? São fragrâncias aqui que trazem muito poder, trazem muita sedução, ao mesmo tempo com um aspecto de couro, normalmente, aqui, ou tabaco muito forte. Eu separei esses três juntos porque esses três aqui são três fragrâncias muito sedutoras e bem potentes. O próximo é um pouquinho mais maduro e um pouquinho menos doce, mas ainda assim é bem doce. Aqui todos os três são doces. O próximo perfume é o da In The Box e é o Nui Noir. Nui Noir. Perfume contratipo da In The Box, sensacional para mim. O melhor contratipo do ano passado, inspirado no Tom Ford Noir Extreme Parfum. Galera, pensa no Noir Extreme Parfum, só que um pouquinho mais maduro. Um pouquinho menos doce. É o que faltava para mim na linha do Noir Extreme, veio nesse perfume aqui da In The Box, que ficou, não gosto de usar a palavra clone, mas é fantástico. Toda aquela vibe cremosa, são três perfumes cremosos aqui. Por isso que eles estão juntos, galera, nessa... Poxa, é aleatório isso, não, porque eles têm a cremosidade aqui. O fator é a cremosidade. O outro perfume, galera, fechando essa lista aqui, é um perfume da Tera Cosméticos. É o Magnum, galera. O Magnum é simplesmente inspirado, uma bomba adocicada de mel, tabaco, inspirado no Naxos. Foi a minha escolha para o Naxos nessa lista, foi o Magnum da Tera. Que perfume doce, rico. Esse aqui é o mais doce dos três. Rico, cremoso, adocicado, envolvente, fixo e projeta horrores. E vai combinar muito numa saída à noite. Esse aqui são bem noturnos, tá? Os três. Arrasem com esses três aqui. Décima primeira posição, eu trago dois. Dois perfumes que eu acho que representam um pouco esse lado gourmand. Ele tem uma vibe meio gourmand, meio jovial, mas ao mesmo tempo eu adoro usar essas duas fragrâncias. Uma nacional e uma árabe. O primeiro que eu trago é o Nebras. Galera, o Nebras, ele vai trazer um aspecto aqui. Dizem que ele é muito parecido com o perfume da Birielich, que é o primeiro, tá? O perfume que ela acho que já lançou mais dois. Galera, esse lado aqui de frutas vermelhas com couro, com açafrão aqui, ele traz um toque sedoso. É como se fosse um doce, um chocolate, sabe? Uma sobremesa muito fina. Só que ele tem um lado que... uma parte meio de couro, assim, uma coisa meio fechada. Que eu, homem que não gosta de usar perfume feminino, uso esse perfume tranquilamente aqui. Só que em situações de noite e temperatura muito fria. E o segundo perfume, nessa posição aqui, galera, galera, pra mim, um perfume espetacular da In The Box, que eu ainda não fiz resenha, mas não vejo a hora de fazer. Eu usei ele tem uns dois... tem uns quatro dias, quando tava mais frio. É o Code Ciono. Galera, o Code Ciono, ele é inspirado no Armani Code Absolu. Inclusive, foi descontinuado. Galera, esse aqui eu vou ter que borrifar. Esse aqui, assim, se você gosta, se você gostou do Absolu, não perde tempo, não. Nossa, que abertura. Olha, tantos dias passaram, eu não tive vontade de borrifar. Esse aqui eu tive que borrifar. Não dá. Se você gosta desse carinha aqui, vai. E, ó, jovem, jaqueta de couro, vai ter balada em Campos do Jordão, vai ter aí um happy à noite, você tá com a gata, você vai... Vai com esse aqui. Nossa, delicioso. A nota de baunilha, fava tonka com couro, com essa vibe do Code aqui, com um lance frutado gostoso, maravilhoso, maravilhoso. Melhor Code Absolu que nós temos é o Code Ciono. Pode ir sem medo. Décima posição aqui é já para os bad boys. Os caras que vão de jaqueta de couro nessas cidades, os caras que estão, às vezes, de moto, muitas vezes estão dando um rolê de moto, passaram nessa cidade. O cara é bad boy, o cara que tá lá, tá solteiro, tá curtindo e tem... é marrento. É o cara marrento. O primeiro que eu vou trazer pra vocês aqui é o Omni Optimum da In The Box, inspirado no Le Male Le Parfum. Cara, mas Santos, você acha que ele é marrento? Não, ele não é aquele marrento, ele é delicioso. Eu não sou fã de Le Male, não gosto da linha Le Male, mas o Le Male Le Parfum, pra mim, é o melhor perfume da linha. E o perfume da In The Box é simplesmente maravilhoso. Tem resenha completa desse cara aqui. Esse perfume aqui foi um... Eu falei na resenha, arrancou elogios, levando a minha filha na escola, as mamães lá, ficaram doidas com esse perfume aqui. Nossa, que cheiro gostoso. Até identificar que era eu. Nossa, aí é o pai da... falou o nome da minha filha. Nossa, que perfume maravilhoso. Cara, esse aqui, a mulherada... não tem jeito. E o próximo perfume, é claro, falou de bad boy, falou de jaqueta de couro, tem que ter nota de couro. Tem que ser um perfume bem rico em couro. E pra mim, um perfume... Eu tenho um perfume importado aqui na coleção, mas um perfume que simboliza muito essa vibe do Ombre Leather, de Tom Ford, é um perfume árabe de Yol Rambra, o Ember Leather. Esse frasco aqui, se você pegar assim, cara, é o Ombre Leather, né? Galera, delicioso, essa vibe do couro com um toque mais ou menos doce, assim, levemente adocicado, não é tão frutado, o jasmin não é tão idêntico ao do Tom Ford, mas assim, eu uso mais esse aqui do que o perfume original que eu tenho aqui na coleção. Isso não é nem só por poupar, não, porque são poucas borrifadas, fixa e projeta muito, é porque ele é agradável mesmo. Eu não vou dizer que é mais... Não vou cometer o crime de falar que é mais agradável que o Tom Ford, mas ele é bem gostoso. E, pra mim, olha, eu tenho alguns de parceiros aqui, mas eu acho esse aqui o melhor. Muito bom. Nona posição, eu trago aqui três, um trio, um trio para o bonde do açafrão. Quem aí? Quem aí? Levanta a mão. Eu não vou ver, mas finge que eu tô vendo. Levanta a mão pra quem gosta de nota de açafrão, pra essa riqueza, pra essa especiaria rica, muito presente em perfumes árabes ou de nicho. Quem? 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 Mostra aí pra mim. Vamos lá. O primeiro perfume que eu trago é claro, que é um queridinho da galera. Eu nem sou fã do perfume, mas eu sei. Minha esposa ama. Mas eu sei que é uma fragrância que, inclusive, da outra vez que eu fui para Gramado, não essa vez que eu tô agora. Enquanto você tá assistindo, eu tô lá agora. Mas da outra vez que eu fui, ano passado, em junho, maio do ano passado, parecia que era o cheiro da noite de Gramado, era o cheiro do Baccarat Rouge. Não sei se era dos contratipos, ou eu imagino que as pessoas usam até mais o original lá. Tem uma galera com dinheiro lá. Eu tô louco lá. Não sei o que eu tô fazendo lá. Tô perdido lá. E o perfume que eu trago pra vocês é o Unique Red, galera. Ah, esse aqui ficou top, hein? Esse aqui é um pouquinho menos açucarado. Ele não tem aquela coisa tão de açúcar queimada. Soltê resenha faz pouco tempo. Ele realmente tem um açafrão aqui mais presente, um lado mais amadeirado. Ele é um pouquinho mais amadeirado. Não confesso que não é o meu predileto da coleção ali da Indiebox. Não sou tão fã. Mas eu confesso que eu consigo usar um pouco mais do que outros contratipos, até importados, do Baccarat. Próximo perfume também para o bonde do açafrão é o Glorious de Valentino Viegas, que agora se chama Maison Viegas. As empresas que têm cupom, já tô colocando cupom aí, tá? Galera, tem resenha completa também. Esse aqui, galera, é um inspirado pra mim. Um dos inspirados que eu mais gosto do Haltane, de Parfum de Marli. Cara, essa vibe luxuosa, meio de Dinizio Parfums, né? Do perfume Wood for Greatness, né? Esse perfume, lembra? Eu acho que Parfums de Marli dá uma... O pessoal fala de contratipo, fala de homagem, mas as empresas de Dinizio também dão uma chupinhada aí, cara. E esse aqui, eu confesso que ele... Eu gosto até mais um pouco do DNA do Parfum de Marli do que Dinizio. Mas o Dinizio também é top. E isso não tá nessa lista, mas poderia, tá? Algum contratipo do Nizio Parfums do Wood for Greatness. Mas esse aqui representa bem. Parfums de Marli, Haltane e aqui é o Glorious. Fixa, projeta, açafrão com uma base, né? De pranilinha, uma coisa muito boa. E, cara, se falou de açafrão. Hoje em dia, não pensar num perfume árabe da minha coleção. Espetacular. Nossa, peraí. Antes de mostrar qual perfume. Galera, um dos melhores perfumes que eu mostrei até agora aqui que eu arrependo de não ter levado pra gramado foi o Codiciano da Indebox. Meu Deus. Esse perfume eu mexo na mão aqui e sobe um cheiro maravilhoso. Agora falando do açafrão, desculpa. É o Exclusive Saffron de Maison Alhambra Collection, meus amigos. Aqui, perfume inspirado no Lazuli de Carolina Herrera. Aquela linha mais exclusiva. Lazuli Saffron. Lazuli Saffron. Galera, que açafrão gostoso. Que nota. Ele tem um certo frescor, mas ele é um perfume denso. Não é um perfume pra se usar no calor. Como o frasco, né? Azuzão. Galera, bom, bonito, barato. O frasco parece um frasco de nicho. Fixa, projeta e tem uma das melhores combinações ali de açafrão fresco que eu já conheci. Esse é top demais. E para a oitava posição eu vou trazer aqui três perfumes nessa faixa. Na oitava posição são três. Três. Porque é assim. Eu sou doido. E olha só. Esses perfumes aqui, essa oitava posição, eu diria que são os perfumes conquistadores. Perfumes pra aquela galera que é boa de chavec. Pra aquela galera que é, sabe, os Don Juans. Sabe? Não sei se a galera mais nova sabe quem que é Don Juan, mas... Olha só. Antigamente eu falava o cara mal Don Juan. Galera, é o seguinte. Essa fragrância aqui que eu vou trazer, ele é de uma empresa nacional, parceira do canal, mas quem indicou a fragrância pra mim foram vocês. Foram vocês. Vocês ficaram usando? Conhece tal perfume? Conhece tal perfume? Enfim. Galera, o perfume é o Taurus da Tera Cosméticos. Galera, eu demorei pra trazer no canal, né? A resenha. Seguinte, o Taurus é simplesmente um dos perfumes, assim, mais sedutores da Tera Cosméticos. Ele é inspirado no Pure Malt de Mugler. E ele tem essa vibe maltada, é um perfume rico, né? Com patchouli e tal. Daqui dessa lista aqui, acho que ele é o mais... A galera acha ele bombástico, eu não acho ele tão bombástico, não. Ele é forte, ele é intenso, ele fica e se projeta bem. Mas perto dessas outras fragrâncias, ele é um pouco mais moderado. Mas ainda assim, ele é muito conquistador. A galera pira nesse perfume aqui. E como ele é elogiado. A galera me cobrava, eu fiz um top da Tera e eu não tinha o perfume ainda. A galera falou assim, você não merece, você é moleque, você não merece usar preto. Porque eu não tinha o perfume ainda. Já avisei que vai dar merda isso. Seguinte, próximo perfume sedutor, galera. Oh, perdão, sedutor já foi. Conquistador mesmo que tem. A galera quando usa esse perfume aqui, eu quando uso aqui é simplesmente... É da Indiebox. E o perfume é inspirado em um Parfums de Mali, no perfume Herald. É o perfume TAMOS. TAMOS aí, galera. O perfume TAMOS é simplesmente muito bem construído. Fixa, projeta, tabaco. É um tabaco mais sóbrio. Não é tão doce. Ele tem doçura, ele tem o DNA de Parfums de Mali. Mas ele tem um pouco mais... É um pouco mais sóbrio, maravilhoso, bem elegante. Mas ele é pra quem quer conquistar. Quem está nessas regiões, nesses lugares que eu falei, nessas cidades, com a intenção de conquistar o TAMOS, é uma ótima pedida. Se você tem o TAMOS, leva. Leva. E o próximo é o perfume árabe de Maison Alhambra. Minha queridinha dos árabes. Lataf Maison Alhambra. Elas emplacam muito no meu canal. Eu me identifiquei muito. E o perfume é o Afro Leder, galera. Ah, o Afro Leder. Que representante do Mermon, do perfume de nicho. Meu Deus. Ele é diferenciado, cara. Ele é conquistador. Esse aqui eu vou borrifar na mão também. Dois perfumes que eu tenho que borrifar na mão. Foi o Codic Uno. E o Afro Leder. O que é isso? Ele tem um frescor. Eu não vou resenhar. Eu ainda preciso fazer uma resenha desse cara aqui. Mas esse aqui, na oitava posição, tem que levar. Se você tem essa fragrância aqui, as três. Qualquer uma das três. Leva, cara. Leva na bolsa. Leva na sua necessaire. Você precisa usar em uma dessas cidades. Sétima posição. Número sete. Camisa sete, cara. Galera, na sétima posição, são três perfumes também que eu deixo na sétima posição que eu diria que praticamente são infalíveis. A chance de causar algum tipo de rejeição é muito pequena. Essas três fragrâncias foram feitas, foram projetadas para agradar. Mas é para agradar e para agradar muito. As três fixam e projetam muito. Então, o tempo frio não vai prejudicar o desempenho dessa fragrância. Primeira fragrância. Inclusive, esse perfume aqui está comigo lá em Gramado. Acho que eu estou dando algum spoiler. Se você ainda não usei, eu vou usar. É o perfume Amatus. Isso aqui é comprado, galera. Eu não tinha parceria ainda. É um decante. A parte legal, galera, de você ter travel size. Esse é um travel size de 15mm. É que você... Eu que... Não vou falar que eu viajo muito, mas eu viajo regularmente. É difícil ficar levando muito frasco. E ainda tem o perigo de não deixar passar no aeroporto. Vazar. Então, eu não gosto de levar frasco grande. Normalmente, eu levo quando não tem jeito. Mas quando eu tenho frasco travel size, eu levo travel size. Cara, o Amatus é inspirado no Bond No. 9. De... No perfume... Perdão. I Love New York de Bond No. 9. Ah, é um perfume quente. Gostoso. Com uma nuance gourmand também. Um perfume aquecido com uma baunilha. Com um lado aqui de café. Cara, ele é delicioso. Não vou resenhar. Desculpa. Próximo perfume, galera. É o perfume também da JA. Eu vou trazer um perfume da JA aqui. O pessoal fala... Pô, mas você não é mais parceiro. Não tem problema. O que é bom eu mostro aqui, galera. É o Radiante. Ah, o Radiante também é quase que infalível. Radiante inspirado no Carlyle de Parfums de Marie. Aqui já é... Apesar de não ter um tabaco, é um tabaco um pouco mais doce. Um tabaco mais... Mais adocicado. Levemente adocicado. Tem uma baunilha um pouquinho mais evidente. Esse aqui é um pouquinho mais jovem do que o Herod. É um pouquinho mais entojado. É um pouquinho mais fresco. Envolvente, cara. Esse aqui é bom demais, bicho. Nossa, esse aqui... O que é isso? Nossa. Ele tem, eu acho, uma nota de os mantos aqui também. Que dá um trato aqui. Eu tenho quase certeza que tem os mantos aqui. Eu não lembro de cabeça, pirâmide. É delicioso. Não vou resenhar. Tem resenha completa aqui no canal. E, cara, esse aqui é inspirado by the Fireplace. Inclusive, se eu conseguir, eu levo esse perfume também pra gramada. É que ele é muito pontiagudo, né? Eu tenho medo de ficar... De não passar, de estragar a minha necessaire no avião. Mas o Ways of Spade de Fragrance World é um belíssimo inspirado by the Fireplace. Ele lembra muito... Cara, que baunilha é essa? Uma baunilha mais esfumada. Uma baunilha quente, acesa. Realmente. O que é isso? Ele é magnífico. Ele é indecente. Sexta posição, meus amigos. Estamos chegando quase no top 5, hein? Galera, sexta posição. Eu vou trazer duas fragrâncias. Eu acho que essas duas fragrâncias são tão gostosas que eu não posso colocar uma terceira, uma quarta ou deixar uma só. São duas fragrâncias que representam... Foram fragrâncias que eu me apaixonei. Que trazem um lado buzi. Esses perfumes têm notas aqui que foram maliciosamente pensadas para atrair. Não tem boca pra isso aqui, não. Mais um perfume da JA aqui. A JA não tá esquecido aqui, não, cara. Black Ghost. Eles não são mais parceiros, mas os perfumes que eu tenho aqui eu continuo indicando. Black Ghost, inspirado no meu querido Black Phantom, de Killian. Cara, o que é isso, cara? Buzzi, café. Todos os ingredientes aqui. Essa parte meio de chocolate com café, com conhaque. Ao mesmo tempo também tem uma coisa meio de tabaco. É delicioso. Esse não precisa de resenha. Tem muita resenha. Uma das mais assistidas do meu canal. E o próximo, cara. Eu fiquei apaixonado por esse tabaco. Falou em tabaco. Esse aqui provavelmente é um dos melhores da lista. Ele é narcótico, cara. Tem uma nota de tabaco aqui, narcótica. Misteriosa. Já cantei a bola. Por que misterioso? Porque ele é inspirado no Mystery Tobacco, de Carolina Herrera. Aquela linha exclusiva. E o perfume que eu trago aqui é mais um de Maison Alhambra. E é o Exclusive Tabaco. Tabaco, né? Maison Alhambra Collection. Galera, esse aqui é muito, mas muito parecido ao Mystery Tobacco. E vou falar pra vocês o desempenho. Não vou falar que é maior, porque eu acho que não. O de Carolina Herrera é um pouquinho mais forte. Mas olha, não precisa. Com esse aqui você não precisa. Ó, vai por mim. Só se você coleciona e tá rasgando de dinheiro. Não precisa comprar o Mystery Tobacco. O frasco desse aqui é muito bonito. É um perfume importado. Se você não gosta de usar contra tipo nacional, vai no Exclusive Tabaco, de Maison Alhambra, que não tem real. E chegamos ao top 5, meus amigos. Top 5. No quinto lugar aqui, eu vou trazer agora três perfumes para os elegantes. Para os caras que são. Eu não gosto de muita doçura. Eu não gosto de perfumes gourmands. Eu gosto de atalcado. Eu gosto de perfume, sabe, com um íris, mas com uma coisa meio sofisticada. Uma coisa elegante. Galera, é isso. Não vou ficar chovendo no molhado, não. Olha, essa fragrância, inclusive, eu levei para Gramado no ano passado. No maio do ano passado eu estava... Tem stories meu. Foi um dos perfumes que eu mais utilizei. Minha esposa amou esse cheiro lá. Combinou. Nossa, tem um monte de arte minha. O Kismet, galera. O Kismet for Men, tá? Porque tem o For Her, que é o branquinho, mas aí é feminino, tá, galera? Galera, esse cara aqui, ele é um dos melhores da minha coleção. Mas não é melhor, é árabe melhor, perfume... Não, ele é um dos melhores perfumes da minha coleção. Ele é simplesmente magnífico. Foi um dos perfumes que eu mais gostei de usar em Gramado. Esse aqui, cara, eu vou borrifar até aqui na camiseta, cara. Não dá. Esse aqui não dá, galera. Esse aqui é outro nível. Esse aqui não é um dos mais poderosos da lista aqui. Ele não é fraco, mas ele não é um dos mais poderosos. Tem perfumes muito mais fortes. Mas esse aqui, ele põe no chinelo, no aspecto de agradabilidade. Esse perfume aqui, ele é um dos melhores, assim, do meu gosto. Eu tenho perfumes mais potentes, melhores construídos e tal, tudo mais. Mas esse aqui, no meu gosto pessoal, é um dos melhores da minha vida. Ele vai muito... É como se fosse uma combinação. Eu não posso desenhar. Eu esqueço! Mas é uma combinação do Tuxedo, de Saint Laurent, com o Straight to Heaven Extreme, de Killian. Então, toda aquela... Tem um patchouli, uma baunilha, um lado doce aqui, mas, enfim, tem resenha completa. Galera, o próximo perfume que eu trago pra vocês, com uma íris espetacular, noturno, sedutor, é pra aquele cara que, às vezes, usa um terno lá em gramado, que usa um terno e colete. É o cara que tá... Ele tem uma casa lá. É o cara que ele não vai... Não é que nem o duro, que nem o Sandro, que vai passar uma semana. Ele vai lá e ele tem um resort, ele tem um quarto já... Como se chama? Privativo em uma das pousadas. É assim... É old money. É old money. Não dá pra comparar. O perfume é o Valentino Uomo Intense, galera. Esse perfume é a cara da riqueza. E o perfume nacional, que chega mais próximo, com uma qualidade absurda, é o Valente Intense. Galera, o Valente Intenso é um dos melhores perfumes da Indebox. Eu já falei isso na minha resenha. A galera fica... Ah, é... É... Rassivar, não sei o quê. Muito bons também, mas... Quando pega nível de proximidade, de harmonia, de desconstrução... Ah, Valente Intenso. Você é maravilhoso. E o próximo perfume, pra quem também gosta de uma íris refinada, com um toque ali mais quente, uma coisa meio que lembra muito um perfume espetacular que eu amo da coleção, que é o Gentleman Reserve Privé. E eu vou trazer um árabe aqui agora de Latafa. É o... Lembra que eu falei que eu ia trazer o irmão do outro lá? Ó, o Kaed Intense de Latafa. Galera, é o verdinho, tá? Olha só a cor do líquido disso aqui, ó. Dá pra ver? É um lisk isso aqui. Nossa, o cheiro do... Do memo lá, do Black Leather. Do African Leather. Galera, esse aqui, ele lembra muito o... O Givenchy Gentleman Reserve Privé, com aquela... Só não tem... Não é tão boozy. Mas toda aquela parte meio... Acho que ela tá meio acastanhada, com um íris, com um toque ali... Tá baunilhado, quente. Nossa senhora, ele é maravilhoso. Não vou resenhar, não. Galera, esse aqui, esses três perfumes são pros elegantes do rolê. Quarta posição. Na quarta posição, eu trago os brutos. Os brutos também amam. Onde os brutos não tem vez. Lembra? Onde os fracos não tem vez. Aqui é onde os brutos... Cara, dominam. Esses três... Três. Três, porque é uma categoria. A quarta posição é uma categoria. Os brutos. Galera, esses três perfumes aqui são bombásticos. São intensos. São marcantes. Eles preenchem o ambiente. Eles são ignorantes. Eles atropelam as fragrâncias das esposas. O que eu recebo de reclamação dos amigos aqui, inscritos, que falam que, poxa, minha esposa fala que não consegue usar mais perfume, porque esses perfumes aqui, um desses, qualquer um desses, atropela tudo aqui, cara. Não tem como. Galera, o primeiro que eu trago pra vocês aqui é uma fragrância que eu nem sou tão fã, mas eu estou aprendendo a usar. Não estou dizendo que eu aprendi a gostar. Estou dizendo que eu aprendi a usar. E é uma fragrância... As três fragrâncias aqui, se você estiver em uma dessas cidades, Monte Verde, Campos do Jordão, e tiver, sabe fazer aquele... Seis graus. Seis graus. Cara, é um vento nessas cidades. É um gelo. A orelha corta. Essas três fragrâncias suportam. Essas três fragrâncias, elas batem no peito, matam no peito esse frio e seguram o rojão. Quais são elas? Jazz Master de Valentino de Maison Viegas. Vício de linguagem aqui, de falar tantos anos. De falar Valentino Viegas. Galera, o Jazz Master, eu preciso demonstrar. Jazz Master, inspirado no Jazz Club de Maison Madiak. Galera, eu posso não ser muito fã, mas eu estou aprendendo a gostar, viu? A minha resenha é uma das resenhas mais honestas e transparentes, assim, no nível assim. Quando chegou, eu não gostei do perfume. Pronto, falei. É bom, é espetacular, nota alta no vídeo, mas eu não curti. Eu estou aprendendo a usar Jazz Master, Jazz Club. É imprescindível se você gosta de perfume potente para usar no frio. Agora, se você quer um perfume potente, bruto, obscuro, mas misterioso dentro também dessa vibe, assim, dos brutos. Outro perfume também, uma dobradinha hoje de Valentino de Maison Viegas. Dark Shelby, cara. Porra, Dark Shelby, não tem jeito. Não mastou. Deixa eu colocar o meu zíper. O Dark Shelby, galera. Nossa, uma desamanteigada. Tem resenha completa no canal. Esse aqui também é para você que está usando um sobretudo. Você que está vestido de Peek Blinder aí no inverno. Você que está com sobretudo camelo, sobretudo preto, um picote, um blazer naval de abotoamento duplo. É esse cara aqui. É esse. E, por último, provavelmente o mais importante, um dos perfumes mais potentes aqui, dos contratipos. Perdão, o Dark Shelby, para quem não sabe, é inspirado no Interlude Black Iris, tá, galera? De Amuage. Galera, não vou nem fazer muitas cerimônias, não. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Malbec. O Malbec está sempre presente aqui, inscrito do canal, seguidor do canal. Aqui, ó. Esse aqui eu tenho certeza, ele levaria na bolsa. Reganum Opus, in the box, inspirado no Leighton Exclusive de Parfum de Manip. Não preciso de resenha. Esse perfume aqui é o amadeirado, é a baunilha, é o animálico, é o hude, é a madeira de guaiá, que é o Leighton de homem, né? O Leighton, né, parrudo, é o bruto, né? De homem, não. O Leighton é de homem. É parrudo, sistemático. Três fragrâncias brutas para você levar. Chegamos ao pódio. Medalha de bronze aqui. A terceira posição, galera, é claro que os perfumes aqui no meu gosto pessoal podem variar aqui do primeiro ao, nossa, do décimo quinto. Mas assim, nas etapas da minha cabeça aqui, nessa cabeça muito louca, eu coloquei dessa forma. Tanto que essas fragrâncias aqui, elas estão num outro vídeo que eu fiz. Os perfumes árabes estão na prateleira de cima. Galera, aqui são os mais potentes dessa lista aqui. Aqui, acho que são os mais potentes. Não, sem sombra de dúvida, esses três aqui são tiro, porrada e bomba. Vamos lá. Vou começar por aquele que é bombástico, mais doce, mas ainda assim, perto dos outros dois é menos bombástico, mas é bombástico. Cara, isso aqui tem que estar, se você estiver em Gramado, se você estiver em Campos do Jordão, para na Pia Cava e não estiver usando esse perfume aqui, você ainda não sabe das coisas. Para quem não sabe, ele é o Eternal Oud de Latafa. Melhor perfume de Latafa, se você pensar. Um dos melhores perfumes da minha coleção. Ele é muito, muito parecido ao Grand Soir de Mise-François Coupijan. Maravilhoso. O Hugo Boss deu uma copiada brutal nesse perfume aqui. O frasco é lindo, metal. Tem resenha completa no canal, não vou precisar me estender. Adoscado, esfumaçado, wood. Tem um lado aqui, né, mais esfumaçado, mais incensado. Maravilhoso. Resinoso. O segundo perfume já é para quem está buscando uma vibe mais exótica, um pouco mais autoral, fora da curva. Realmente aqui, um nicho do nicho do nicho. Ele é inspirado em um Louis Vuitton, um perfume super exclusivo. É o Novo Monde de Louis Vuitton. Perfume daquela linha ali, exclusivos. E o perfume é da linha Jean-Louis. Esse perfume aqui entrou numa hype depois que eu falei, hein. Eu não fui o primeiro, mas entrou numa hype. Jean-Louis Neveu de Maison Alhambra, galera. Eu tenho três perfumes dessa linha. Tinha um outro perfume que poderia entrar aqui, com certeza. Que é o inspirado no... Como é que chama? Ah, me fala. Nômade. Do Nômade. Mas esse aqui, cara, ele é muito intenso. Galera, nota de rosa espetacular. Uh, de couro. Tem um lado, assim, acho que de açafrão também, de especiarias. Ele é maravilhoso, cara. Esse aqui é, acho que, de riqueza, eu acho que é o mais rico aqui de todos que eu trouxe. Dos 40 e poucos perfumes, esse é foda. Maravilhoso. Desculpa o meu palavrão. E o próximo perfume aqui é a melhor nota de tabaco que tem aqui, praticamente da coleção. Cara, pelo preço que ele custa, eu criei uma hype nesse perfume aqui. Eu fui o primeiro canal nacional a trazer o tabaque, também de Maison Alhambra, inspirado no Tabacolor da Dior. Cara, esse aqui, mal dá pra ver o Maison Alhambra, né. Agora deu. Olha a cor disso aqui, galera. Tem noção? Olha a cor. Tabaco com mel esfumaçado. O mel é esfumaçado. O mel é um mel escuro. Não vou... Desculpa, tem resenha. Esse aqui, você pode passar pela lareira, você pode sair na neve, você pode rolar na neve, voltar e ele tá cheirando um tabaco intenso, esfumaçado. E pelo preço que ele custa, é a melhor nota de tabaco aqui. Pronto, falei. E chegamos à medalha de prata, meus amigos. Chegamos ao segundo lugar aqui. Eu reservo para o segundo lugar aqui a categoria de booze. Os melhores booze dessa coleção. Os melhores perfumes com um toque de bebida, licoroso, assim. Você tem vontade de tomar esse troço. Você fala, eu quero passar isso aí, eu quero tomar. Põe um gelo aí que eu quero tomar. Vocês já estão imaginando, né? Então, eu separei três fragrâncias que qualquer uma delas que você escolher, você estará muito bem representado. Você estará feito. Se você gosta dessa vibe, licorosa, doce, booze. E se você é fã do perfume Angel's Share. Se você é fã do Angel's Share, você pode escolher qualquer um desses três perfumes aqui, ó. Que você vai ser muito bem representado. Só virar e tomar. Galera, Câmara, Latafa. O melhor perfume de Latafa, segundo muitos constam. Provavelmente, eu gosto mais, acho melhor o Eternal Wood. Mas para a mídia, para os influencers, para a comunidade, esse é o melhor perfume de todos os tempos. O Câmara tradicional. Galera, booze. Esse aqui é o mais potente de todos, dos três aqui. O mais parecido ao Angel's Share, o mais booze de todos, é da In The Box. É um nacional, não é porque é parceiro, não. Isso eu falo para vocês, mas assim, de cara limpa. Sem nenhum, nenhuma... É o Sweet From Heaven. Sweet From Heaven, da In The Box. Ele tem a vibe mais booze, tá? Ele consegue trazer de forma majestosa esse lado especiado, canela, adocicado. Só que com um pouquinho mais de nota alcoólica aqui. E, assim, dos três, o mais gostoso, assim, aqueles... Digamos assim, entre os três aqui, aquele que mais dá vontade de usar, que você quer ficar cheirando, tá? Ele não é tão parecido, ele é mais parecido até do que o Câmara, mas ainda assim ele é menos parecido que o Sweet From Heaven. Mas o cheiro e a apresentação, a melhor apresentação é do Sharif. Tá lá, na verdade. Sharif, Blend, de Zimaya. Vai, Câmara. Aí, Sharif, Blend, de Zimaya. Galera, o frasco de Lendim. Já mostrei ele, né? Já falei lá naquele vídeo de melhores perfumes árabes. Ah, eu vou deixar aqui os melhores árabes da coleção. Ah, galera, esse aqui não tem. Esse aqui, se você gosta dessa vibe, esse é o perfume perfeito para você colocar lá na penteadeira, lá no saguão, o negócio, fazer uma foto no hotel lá. Eu só não levei ele porque ele é pesado. E aí, como eu tenho um canal, eu vou mostrar vários perfumes dos parceiros e tudo mais, eu preciso levar mais de um. Mas você que vai levar um perfume, talvez dois no máximo, leva esse cara aqui, ó. Leva esse aqui, ou esse aqui que é fácil de você levar. Eu não levaria o Câmara, não. Uma que pode vazar. Levo o da In The Box, que é o mais parecido de todos. Ou esse aqui que é mais narcótico. E fechando essa lista na medalha de ouro aqui, no primeiro lugar, os melhores perfumes para se levar nessas cidades. Exatamente, contratipos. Os três são nacionais, galera. Olha só os nacionais aí, matando de peito. Um deles aqui é de um ex-parceiro, não tenho problema nenhum de falar isso. É claro que eu levaria o Dark Moon da JA para uma viagem nessas cidades. Com certeza, se eu tivesse espaço numa bolsa, o Dark Moon estaria lá. Aquela, uma das melhores baunilhas da coleção aqui. Da coleção, né? Só de contratipos. O que é isso, cara? O cheiro do Dark Moon. Eu vou parar, senão eu vou querer resenhar esse troço aqui. Dark Moon é top demais. Um abraço para a galera da JA. Que eles possam trazer perfumes nesse nível e muito mais para vocês, que vocês merecem. O próximo perfume, galera, que assim, são os melhores. É o melhor perfume. O melhor perfume para você levar da In The Box para uma cidade muito fria, climática, turística climática, né? Envolvendo aí a questão do frio. Galera, e o meu frasco é vintage, hein? É o Lorde Town da In The Box. Ah, cara, é um clássico, né? Pô, Leighton é clássico. Leighton é o cheiro de Campos do Jordão. Pô, é o chicar aqui. A nota de baunilha com o Sandro Liguaiaque do Lorde Town. Sandro, ele não é o mais similar, ele não é idêntico. Graças a Deus, porque eu acho esse aqui ainda melhor, cara. Cara, eu juro para vocês. Eu não tenho Leighton. Eu tenho vários contratipos na coleção. Uns, acho que o da JA, se não me engano, era o mais próximo ao primeiro lote. Mas o que eu mais gosto é o Lorde Town. O Lorde Town foi o meu primeiro contratipo da vida. Olha o tanto que eu já usei só. Porque ele é muito potente. Cara, a minha versão é de 2019. Isso aqui é um canhão. Dizem, eu não sei, né? Talvez os mais novos hoje, comparado a esse que está macerado aí desde 2019, né? São menos intensos. Eu sinto muito por vocês. O meu é espetacular. Fixa, projeta horrores. Horrores. E na primeira posição, o perfume que provavelmente está lá comigo em Gramado. É a terceira vez que eu levo ele para Gramado. É o cheiro de Gramado para mim. É o cheiro específico. É da Parfum, meus amigos. O perfume da Parfum é o Spicy. Ô, Sandra, sim, pô. Spicy. Spicy, galera. O Spicy, ele é simplesmente inspirado no Red Tobacco de Manseira. É um cheiro de Gramado para mim. Galera, eu fui elogiado até pelo pessoal do balcão do hotel. Mas ele foi estimulado, né? Tinha um rapaz que fazia as viagens lá. Acho que o guia turístico, né? E ele perguntou a fragrância e ele chegou para o rapaz do balcão e falou Cara, sente o... Eu contei para vocês ano passado. Sente o perfume nele aqui. Aí o rapaz falou, bah! Nossa, olhou, não. Perdão. Sentiu e falou, bah! Tipo, fantástico. Pediu o site do Guido Decante e pediu qual que era o perfume. E eu estava usando o Spicy, galera. Sensacional. Meus amigos, essa foi a minha lista aqui. Insana. De mais de 40 perfumes para vocês. Um top 15. Super enganoso. Se você ficou aqui, você mereceu. Você teve aqui joias da minha coleção. Simplesmente os melhores perfumes da minha coleção para usar em um dia muito frio, para usar no inverno. Não precisa só usar nessas cidades. Sander, eu não vou para essas cidades. Usa aí na sua casa, no dia mais frio, que vai ser sucesso. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Comentem bastante. Engajem bastante. Olha, deu trabalho para fazer. Deixem bastante like. Compartilhem esse vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva. Hoje eu fico por aqui. Eu vou curtir mais um pouquinho lá de gramado. Vou voltar agora. Não é simultâneo, mas eu vou voltar lá. Vou tomar. Vou comer um fundizinho. Tomar um vinhozinho. E a gente se vê em um próximo vídeo. Até lá. Fui.